Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje o nosso tradicional, já tradicional, vídeo especial da semana, editado com a produção do produtor, como sempre, e com o Rafael Xavier, o editor, dando aquele tapa no nosso vídeo, aquele tapa de qualidade, tá certo? O vídeo especial desta semana vai falar sobre a participação do Santos historicamente no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que está começando neste final de semana, não confunda, daqui a pouco tem, ou depois ou antes, não sei bem, nosso pré-jogo, tem o pós-jogo e tal, mas esse vídeo aqui é para falar sobre a forma como o Santos sempre se destacou no Campeonato Brasileiro ou na principal competição nacional de clubes do país, porque tem aquela discussão agora, né, de, ah, é Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Copa União e tal, eu acho que o Santos quando ganhou nos anos 60, era o equivalente ao Campeonato Brasileiro, não me venham com esse papo de equivalente ao Copa do Brasil, tá certo? Mas antes de continuar falando, deixa eu dar aqui os nossos recados, né, esqueci, tem aqui os recados dos nossos apoiadores, com a gente Isatec Informática, Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, no final do vídeo tem mais recado, tá certo? Bom, voltando, estava falando aí dessa questão da nomenclatura da competição, né, então muita gente tenta desmerecer, desqualificar que os títulos que o Santos ganhou nos anos 60 e foram em sequência, né, 61, 62, 63, 64 e 65, depois teve lá uma pausa e o Santos voltou a ganhar em 68, todos esses títulos, especialmente os cinco primeiros, né, por mais que você fale que não tinha tantos participantes, que não tinha representatividade que tem hoje, mas eram as competições que indicavam o representante brasileiro para a Copa Libertadores da América. E o Santos fez uma sequência de conquistas com aquela geração espetacular, o time do Rei Pelé, que todo mundo sabe a importância que teve para a história do clube. Mas essa história começou um pouco antes, né, porque o Santos já podia ter sido campeão brasileiro a primeira vez em 59 e perdeu naquela oportunidade a final para o Bahia. Aliás, o Santos tem tantos vice-campeonatos de campeonato brasileiro quanto tem de título, né. Para quem não sabe, o Santos foi vice-campeão oito vezes, foi vice-campeão em 59, essa disputa que eu já citei, perdeu também em 66, em 83, aquela fatídica decisão que eu assisti menino, tinha sete anos de idade, oito anos de idade, oito, tinha oito, 83. Naquela final, o Santos e Flamengo no Maracanã, depois da vitória aqui no Morumbi por 2x1, o Santos perdeu de 3x0, mas foi um jogo terrível, tomamos um gol com 50 segundos de partida e em dado momento do jogo, o tal do Arnaldo César Coelho, aquele que diz que a regra é clara, né, deu um lance do Marinho no Pita, dentro da área, ele deu dois lances, mandou cobrar falta dentro da área, não deu pênalti, é um negócio surreal. E meteram a mão no Santos, desculpa, meteram a mão no Santos naquele dia, né, 83. E aí demorou um tempão como o Santos voltar a decidir título brasileiro? Voltamos em 95. E de novo contra um Carioca, de novo com erro de arbitragem, dessa vez com o Marcio Rezende Freitas. Aliás, eu assisti desta vez no estádio, estava na linha do impedimento, vi aquela jogada bizarra do Túlio virar gol e o gol que valia não ter sido dado, né, do Camão do Caia, e parecia que o Santos ia ficar com as lembranças do tempo preto e branco, né, pra voltar a ser campeão. Então, o Santos foi vice em 95 também, depois de ter vencido em 2002, foi vice de novo em 2003, ganhou em 2004, foi vice em 2007, 2016 e 2019. Então, são oito vices, né, 59, 63, 66, perdão, 83, 95, 2003, 2007, 2016 e 2019, o time do São Paulo. E voltando para os títulos depois daqueles da era de ouro dos Santos nos anos 60, vencemos 2002 e 2004. Títulos que tiveram características muito peculiares, né, o time de 2002 foi formado pelo Emerson Leão, depois de quatro meses só treinando e foi o time que viu explodir Diego e Robinho e mais o Elânio e o Renato chegando no outro nível, que teve o Alberto, torcedor do Santos, que encaixou maravilhosamente naquele time, Fábio Costa, as Torres Gêmeas, André Luiz e Alex, o Léo na lateral esquerda, Paulo Almeida, o jovem capitão, e o título de 2002, apesar do Santos ter vencido o Rio-São Paulo e Comebol um pouquinho antes, mas foi o título que acabou com qualquer dúvida em relação à volta do Santos ao cenário principal de conquistas, né. Então 2002 foi especial por isso, a forma como aconteceu, um ano em que o Santos jogou contra o Corinthians cinco vezes e venceu cinco jogos, né, depois de ter vencido o jogo de ida, no jogo de volta até aquele drama da contusão do Diego no começo da partida, depois as pedaladas do Robinho, o pênalti que ele bateu com convicção, com responsabilidade, depois a virada do Corinthians, aquele medo que a gente teve de dar errado de novo, como deu naquela semifinal do Paulista de 2001, aí vieram os gols da redenção, pra mim o que tirou o nó da garganta foi o do Elano, na jogada do Robinho pela direita e depois pra sacramentar o gol do Léo, pra que o Santos vencesse a partida, terminasse campeão, mas ganhando o jogo por 3x2. O time quase chegou lá em 2003, como eu disse, no ponto corrido, né, o primeiro torneio de pontos corridos, mas em 2004 com o Vanderlei Luxemburgo e contra uma má vontade desgraçada da arbitragem, né, anularam o gol do Santos, só do David, foi uma grandeza e aquela coisa de que o sujeito espirrava na Vila Belmiro, caiu um lenço no gramado da Vila Belmiro e iam lá e interditavam a vila, então o Santos jogou em Presidente Prudente, jogou em São José do Rio Preto, jogou em Mogi Mirim e colecionou vitórias, né, colecionou vitórias, muitas delas improváveis. Teve, infelizmente, aquele evento do sequestro da mãe do Robinho, tanto é que ele só volta na última partida contra o Vasco, uma campanha espetacular em que o Santos conseguiu passar à frente do Atlético Paranense na penúltima rodada e foi campeão contra o Vasco em São José do Rio Preto. Isso foi em 2004, meus caros, nós estamos em 2021, neste meio tempo o Santos jogou o Campeonato Brasileiro e, repito, teve boas campanhas, os vices de 2007, 2016 e 2019, teve campeonatos em que conseguiu a pontuação para chegar na Libertadores, outras posições dentro do Campeonato Brasileiro, mas disputar título passou longe, né, porque em 2019 a gente teve pontuação de campeão, só que tinha um Flamengo muito acima da média, né. Quando a gente teve o Neymar dentro da Vila Belmiro, a gente ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil, mas não conseguia ganhar o Campeonato Brasileiro, nem disputar de uma forma decente, porque o Neymar não ficava aqui, não jogava. Teve um campeonato desses que ele disputou que ele, metade da competição, ele ficou jogando amistoso e torneio e sei lá mais o que pela seleção brasileira, que por isso eu não tenho mais a menor identidade, porque a seleção prejudicou demais o Santos e, repito, teve ano em que o Neymar perdeu um turno completo no Campeonato Brasileiro porque ficou jogando pela seleção brasileira. É um desperdício na história do Santos ter tido um jogador deste nível, um time que poderia ter feito mais no Campeonato Brasileiro e não fez, né, o Santos acabou não tendo a oportunidade de conquistar título nacional com o Neymar. E sem ele, pior ainda, né. Então, repito, desde 2004 até 2021 não ganhamos. E a pergunta aqui fica, o que poderia levar o Santos a ganhar o Brasileiro já em 2021? Não sei, muito difícil. A explosão definitiva de algum jogador da base, algum jogador desconhecido que chegue e faça a diferença, o time da Liga daqui a pouco com o Fernando Diniz, com os meninos e com esses reforços desconhecidos que estão chegando aí, é muito improvável que o Santos seja campeão brasileiro em 2021, muito improvável. Talvez mais improvável do que 2002 ou do que 2004, porque aqueles times tinham muito talento, né, jogadores que faziam a diferença. Além do que 2002, por exemplo, o Santos classificou em oitavo no mata-mata e foi usando a Vila para superar adversários em tese favoritos, como o Grêmio e o São Paulo. E depois, em dois jogos de estádio dividido, campo neutro contra o Corinthians, o Santos levou a melhor. Hoje é muito difícil imaginar esse cenário. Até porque 2021 tem toda a cara de ser um ano de reconstrução. E aí, quem sabe, com alguns jogadores mais amadurecidos, uma situação financeira melhor que permita o Santos contratar, 2022 seja um ano em que talvez a gente possa sonhar com o título. O que o Santos precisa nesta temporada de 2021 é ser competitivo o suficiente e regular. Porque nós temos um orgulho que é nunca ter sido rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos nunca caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E esse é um dos poucos orgulhos que a gente tem na história recente do clube, né. O Santos já não ganha nada desde 2016. O Campeonato Brasileiro, como eu disse, desde 2004. Um título de peso desde 2011 a Libertadores. Então, que o Santos faça um Campeonato Brasileiro regular com o Fernando Diniz. Se ele chegar até o fim, a gente torce para que isso aconteça. Com os meninos que estão surgindo aí, os meninos da vila. Com os mais experientes, Alisson, Luan Pérez. Não sei nem se eu falo mais algum outro nome, porque eu não sei se os caras vão continuar no futuro aí. Tem janela daqui a pouco, é difícil dizer, né. Mas o objetivo do Santos esse ano é passar com tranquilidade pelo Campeonato. Meio de tabela, quem sabe uma vaga na Libertadores. A vaga na Libertadores é mais fácil vindo pela Sul-Americana, né. Ganhar o título da Sul-Americana. Até pela Copa do Brasil é um pouco mais difícil. Então, que o Santos tenha um bom planejamento, tenha tranquilidade. Que o Fernando Diniz consiga desenvolver um bom trabalho. Para que o Santos, pelo menos, não passe susto. Não perca tanto ponto bobo dentro de casa. Isso aconteceu muito no ano passado, né. O Santos perdeu muito ponto bobo. E mesmo jogando com o time titular, muita gente criticava. Pô, por que que tá jogando com o time titular? Só na Libertadores e no Brasileiro o time reserva. Mas teve jogo que o Santos entrou com o time titular no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu, desperdiçou ponto dentro da Vila Belmiro. Então, meus caros, vamos buscar na história, nessa rica história de um time que foi oito vezes campeão brasileiro e mais oito vezes vice-campeão. Quem sabe a inspiração para uma boa campanha. Esta é a minha expectativa para o Campeonato Brasileiro. Apenas uma boa campanha e quem sabe, se o imponderável entrar em campo, uma conjunção astral favorável aí, possa acontecer do título, mas por hora a gente tem que acreditar apenas na possibilidade de uma boa campanha. Produtor Tempo. São dois minutos de ver. Muito bem. Dito isso, eu já vou fechando este vídeo especial e com essa expectativa, repito, positiva para que o Santos faça um bom Campeonato Brasileiro, tá certo? Falei aqui já em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, completo a nossa lista de apoiadores com o Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 13-3020-1877, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Dito isso, eu vou fechando nosso vídeo especial do Canal 10, agradecendo ao produtor que esteve aqui nos bastidores, ao Rafael Xavier pelo trabalho de edição, a você que nos acompanhou. Eu peço, se você não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo também para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado. Compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais um vídeo especial editado e nos dias que seguirem o nosso ritmo normal, a nossa programação normal, pré-jogo, pô-jogo, informações de bastidores aqui no Canal 10, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL